Fala aí pessoal, ó, o seguinte, a base eu já pintei de preto, montei o escape aí na moto coloquei o carburador no lugar, não limpei o carburador, isso aqui é o tanque, viu, de gasolina olha aí que tanque caro, importado, nenhuma marca tem, nem Ducati, nenhuma tem aí aqui é a base, né, do motor, como eu falei, eu fiz a instalação do CDI da bobina provisória aqui, tá tudo solto, ó, certo, aqui o CDI, o magnético não tá ligado nada praticamente, não tem aqui ligação pra bateria, pra essas coisas todas, então tá só o CDI ligado com a bobina já pra funcionar não tem chave pra desligar, não tem nada, então montei, o motor tem óleo, funcionou, vou mostrar o funcionamento dele aí pra vocês, como é que ele ficou, se tá fácil de pegar ou não, liguei só uma vez vamos ver se ele não vai me fazer passar por mentiroso, né, não tem como acelerar pessoal, então tá só no que o carburador dá mesmo, viu se eu acelerar um pouquinho aqui ele, depois eu volto a aceleração não tem um afogador não não, não tem acelerar não Então é isso aí pessoal, o motor já está funcionando O barulho é do escape mesmo Daquele barulhento Mas está aí, não tem acelerador ainda, mas vou montar o acelerador Aqui no pé do escape está vazando um pouco, depois tem que corrigir, tem que reapertar Tem que limpar o carburador e botar um filtro de ar para poder regular melhor Mas o importante é isso, é que ele já funciona Eu estou acelerando ele aqui pessoal, no próprio parafuso Aqui Eu estou acelerando ele aqui E é isso aí, o motor já deu sinal né Então tem que melhorar algumas coisas aí no escape, prender o CDI, fazer um tanque Fazer um tanquezinho de combustível E montar o cabo do acelerador com uma chavezinha daquelas De passar marcha de bike, que você aperta e ela fica no ponto, não precisa estar segurando Ela já fica presa em um ponto, aí já dá para controlar uma aceleração O motor aparentemente está bom, não está fumando Esse falhado é devido a não estar ajustado aqui, a entrada de ar e coisa do tipo O giflet deve estar sujo, dá para dar uma melhorada Aos pouquinhos a gente melhora tudo Aos pouquinhos a gente melhora tudo Aos pouquinhos a gente melhora tudo Nosso tanque Mas é isso, já dá para ter uma ideia que vai funcionar para fazer nossos testes Eu coloquei a tampa aqui lateral, então não posso nem mostrar o peão rodando Mas no próximo vídeo a gente vai mostrar mais detalhes Mas o peão eu sei que está aí Não está em marcha Eu lembro não Agora está, a primeira marcha Meu Eu não vou a primeira marcha aí Vai dar beleza pessoal, vai dar beleza mesmo Quem sabe eu arranjo um outro escape que não faça tanto barulho Beleza pessoal, então mais um passo aí do projeto Mostrar para vocês que a gente está trabalhando, aos pouquinhos vai dando certo Depois vou prender esse CDI, fazer um cantinho para ele aqui Deixar tudo organizado Filtro de ar aqui no carburador O acelerador aqui para a gente regular E é isso Pelo que vocês viram aí E também pelo que eu vi, dá para fazer um projeto bem bacana Beleza pessoal, então o projeto vai sair Aos poucos a gente consegue chegar num projeto top Agradecer a todos aí presentes aí no canal Vou deixar um forte abraço e uma boa tarde a todos Valeu pessoal Não esquece, curte, compartilha, comenta Beleza?